Fala, Cripto Atrae, esse começa mais um vídeo aqui no canal e já de olho no Bitcoin, a gente está possivelmente buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico de um dia, a gente tem a nossa base de preço em 31, vou arredondar para 31, e a gente sabe que a maior probabilidade de formar um fundo ascendente no tempo gráfico de um dia é quando uma hora entra em sobrevenda, entramos em sobrevenda nessa área, eu tinha alguns alarmes no RSI, eles apitaram, eu escalei 5 ordens para a compra nesse movimento, apenas duas ordens minhas pegaram, e agora eu vou atualizar o meu stop loss para baixo do fundo formado para ver se a gente começa a inverter a tendência, a gente tem que começar a inverter a tendência em uma hora, formar esse pivô de alta, zoom out, tempo gráfico de 4 horas tem que formar um pivô de alta também, e aí a gente confirma um fundo ascendente no tempo gráfico de um dia, enquanto a gente não romper 38,600, a força compradora, ela não prova absolutamente nada nesse movimento, a gente tem que de fato romper 38,600 para inverter o tempo gráfico de um dia, vai ser a primeira vez que a gente vai inverter esse tempo gráfico desde o topo aqui em 59,600, então a gente invertendo, a gente dar o zoom out aí que entra uma questão interessante, eu estou ficando cada vez menos agressivo nas compras em Bitcoin, por quê? Porque a melhor coisa que poderia acontecer com Bitcoin seria a gente romper os 30 mil dólares para baixo, o que nos daria mais volatilidade no meio do Bitcoin, e nos daria mais oportunidades, daria mais oportunidades mais vantajosas para a gente operar no mundo cripto, porque mesmo a gente invertendo o tempo gráfico diário agora, formando o nosso pivô de alta, a gente vai ter que dar o zoom out para o de uma semana, e qualquer coisa abaixo de 59,454 é um topo descendente, a gente provavelmente vai formar um topo descendente nesse movimento, para depois, dependendo de onde formar o topo descendente, formar um fundo ascendente, a gente não vai ter mais aquela volatilidade extrema que a gente viu aqui, e a maior probabilidade também é mesmo invertendo no semanal, a gente formar um topo descendente contra o topo anterior no mensal, porque a gente já recuou bastante, a gente tem a nossa estratégia da Fibonacci para entender mais ou menos quando que a gente vai ter uma continuação, ou quando a gente vai ter um topo descendente, então até 0.382 aumenta a probabilidade de você formar um fundo e ter uma continuação de alta, passou de 0.5 aumenta a probabilidade de você formar um padrão de equilíbrio no mensal, e a gente formando esse padrão de equilíbrio, cada vez vamos ter menos volatilidade no mundo cripto, e a gente pode acabar afunilando alguns meses e isso nos daria menos oportunidades de trade. Então para mim o ideal, apesar de acreditar, se eu fosse chutar um dos dois lados, você acredita que vai para baixo ou para cima? Eu acredito que de fato a gente segura os 30 e tem uma continuação de alta. Mas a melhor maneira, a melhor coisa que poderia acontecer para mim seria a gente romper de fato os 30, ficar um pouco mais extremos, RSI voltando a ficar muito mais extremos, e a gente teria muito mais oportunidades de trade e aproveitaria um repique muito maior. Seria o cenário ideal para um trader, mas é a menor probabilidade de acontecer. Então no Bitcoin agora, estou de olho aí, quem está mais agressivo, quem quer fazer compras mais agressivas vai utilizar a base como ponto de stop, o seu stop vai ficar aqui embaixo desse nosso ponto de suporte, stop loss, o seu stop ficaria aqui embaixo, e aí você montaria posições buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior. Você montaria posições por aqui, o seu stop embaixo, aguardando uma possível reversão no tempo gráfico diário, e aí isso daria uma continuidadezinha ainda, apesar de menos volatilidade, ainda teria um bom lucro para surfar o possível topo descendente no tempo gráfico de uma semana. Então provavelmente vamos formar esse topo descendente em algum lugar. E isso que eu estou de olho, estou com algumas posições que eu conseguir montar em uma hora em sobrevenda, e vou surfar, tentar surfar, vou botar meus stop loss abaixo, vou dar um espacinho, a gente chama isso de wiggle room, é um espaço que a gente dá abaixo do nosso ponto de suporte. Então o suporte é 34,600, eu vou dar um espacinho para baixo, e vou botar meus stop um pouco mais abaixo, olha aqui a gente tem 34,500 no suporte, eu vou botar 34,999 para dar esse espaço, e buscar por essa reversão. A dominância do Bitcoin acabou subindo, a gente no tempo gráfico de uma hora viu um padrão muito interessante, na EMA12 segurou os últimos 3 dias, e a gente saber que quando você vê um padrão desse acontecendo, olha só, o tempo gráfico de uma hora está segurando a média móvel exponencial de 12 períodos por já 3 dias seguidos. A primeira vez que o candle fechar abaixo dela, a gente vê aí uma correção um pouco maior. Então a dominância do Bitcoin tendo esse movimento de alta, zoom out para olhar nos tempos gráficos maiores, topo formado, rompemos o topo anterior, vamos buscar por um fundo ascendente, e provavelmente ter uma continuação na dominância do Bitcoin. Então nesse momento o Bitcoin fica mais forte do que as altcoins, é preferível você, se você for comprar um ativo para valorizar, é melhor você comprar Bitcoin do que altcoins nesse momento. E é isso, eu vou segurar a minha posição de Bitcoin, vou esperar essa reversão, não consegui entrar com todas as minhas ordens. Quem não pegou esse fundo, quem não pegou uma hora em sobrevenda, vai buscar por um fundo ascendente no tempo gráfico de uma hora também, para inversão. Esse fundo ascendente, se for formar, deve ser por agora. Então temos o topo, fundo ascendente, e aí uma inversão é o que a gente precisa. É isso galera, atualizando um pouquinho aí, nesse sabadão, um bom final de semana a todos, esmaga esse like, deixe seus comentários, e participe também do nosso grupo do Telegram, entre no meu Instagram também, no Instagram eu posto coisas mais do dia a dia, e muito obrigado a todos, tenham um excelente final de semana.